E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer bases para o seu cubo. Vamos lá então. Eu vou ensinar um modelo aqui que não é tão fácil, mas também não é difícil, e fica bem legalzinho. Dá para fazer até com folha sulfite, como foi feita essa aqui, que fica bom. Não é recomendado que você faça com folha sulfite, né? Porque a folha sulfite é bem molona, né? Ela vai ficar meio... Ela vai começar a dobrar e... Fica feia bem rápida. Mas, né? Se você for fazer, você vai precisar de uma folha, você vai precisar também de uma tesoura, um lápis, uma régua, um cubo mágico, e se você tiver também, uma base. Vamos lá então. Vou tirar essas coisas daqui. Para fazer, você vai precisar recortar na folha sulfite, ou na folha que você for usar, um quadrado de 8,3 cm de lado. Aproximadamente, não precisa ser exatamente isso. Mais aqui, ó. 8,3 cm e corta. 8,3 cm e faz um quadrado com esse tamanho. Vamos lá então. Eu já fiz alguns quadrados aqui. Estão recortados aqui. Eu vou pegar um só, né? Porque o outro está ali. E para começar, você vai ter que fazer uma dobra assim, na diagonal. É importante que esses cantinhos aqui fiquem bem certinhos. Você não precisa se importar muito com essa ponta aqui de cima, mas os cantos têm que ficar bem certinhos. É o que vai importar para a base ficar bem... Bem estável. Vou fazer outra dobra aqui. Ah, quase que eu esqueci de falar. Para deixar a sua base bem firme, é bom você pegar uma cola branca. Não Super Bonder. Super Bonder e essas colas instantâneas, elas secam e ficam bem duras. Então, não é muito legal você usar elas. Porque quando elas secam, elas não têm muita flexibilidade. Essa aqui, ela tem bastante flexibilidade. Vamos lá então. Quem já fez aqui as duas dobras na diagonal, pode começar a fazer as dobras na horizontal. São essas aqui. Dobrando, puxando cada lado até o meio e fazendo um vinco até essa parte aqui. Vou refocar aqui. até essa parte aqui em que a gente dobrou na diagonal. Vou fazer isso dos quatro lados e depois a base já vai estar quase pronta. Quem tiver com um papel que não seja a folha sulfite, pode tentar fazer sem cola branca. Eu não recomendo, eu acho que fica muito, muito, muito melhor com a cola branca. Porém, quem não tem cola branca ou quem, não sei né, por algum motivo não pode fazer com cola branca, pode fazer sem. Não vai ficar tão bom igual com a cola branca, mas dá certo mesmo assim. Agora, é uma parte mais complicadinha. Você vai ter que dobrar essas três partes para cima e essa aqui para baixo. você vai ter que entrar com ela aqui e fazer uma dobra assim, mais ou menos. Essa pontinha aqui você não pode deixar, você tem que afundar ela assim. E agora, é só juntar essas duas e apertar aqui no meio. Essa divisão aqui entre as três partes tem que ficar bem retinha né, você pode apertar assim. Fica um jeito muito bom de apertar. E com a unha assim também fica muito bom. Agora eu já tenho aqui um triângulo né, uma pirâmide triangular. E agora vem a parte da cola. Você vai pegar a cola e vai colar essa parte aqui nessa assim e essa parte aqui nessa. Vai ficar uma pirâmide sem que você precise segurar essas duas partes para não abrirem. Vamos pegar a cola aqui então. Como é para que eu acho que o fit ele enruga com a cola branca. Então eu vou passar um pinguinho aqui no meio. Pode ser um pingo bem gordo. Vamos aproximar um pouco. A cola não está aberta né, então vamos abrir a cola. Colocar um pingo gordo ali e vamos espalhar bem com o dedo. Não se preocupem que essa cola não vai colar seu dedo porque é cola branca. Tem que espalhar por toda toda essa metade aqui. Vamos ver se essa cola que ficou no dedo aqui você pode passar aqui no palmo da mão que daqui a pouco sai. e agora tem que fazer aquele mesmo procedimento apertar ali no meio e de novo juntar os dois. Fica apertando aqui um pouquinho como tem pouca cola seca bem rápido e pronto. Já está colado essas duas metades aqui. E agora vem a segunda parte da cola coloca um pingo gordo aqui no meio e espalha bem. Isso aqui não precisa ficar muito bem colado é só para não abrir mesmo. Pronto. Vou limpar aqui de novo. E aí já foi. E agora já está quase pronta. Agora quem tem a outra base já vai ter uma certa vantagem você vai fazer o que? Vai pegar a base coloca a sua base em cima e espremer. Isso aí espremer. Você vai apertar aqui no meio e já pegou o formato da base. Está feia. Está feia. Então vamos dar aquela ajeitadinha nela e apertando aqui só dar uma ajeitadinha mesmo porque ela já está pronta. Pronto. E agora vou pegar o cubo mágico e vou colocar ele aqui apertando essa parte da base aqui o fundinho da base contra o cubo. E o cubo é que vai dar o acabamento para a base. Eu vou apertando aqui em volta também e ele vai dando um acabamento para a base e fica bem legal. E está pronta. Dá para você fazer com papel preto também fica mais legal ainda. Porque ela fica mais discreta. Papel branco também fica legal só que fica mais aparente. eu não gosto muito eu só usei papel branco porque eu acabei com papel preto fazendo base e eu uso essas bases aqui porque elas não tem propaganda tipo essa aqui eu não gosto de usar marca de coisa e eu acho bem legal ela não aguenta um 7x7 você vai ver até aguenta mas fica meio até aguenta de boa não esperava isso essa base aqui mas ela dá uma sofrida essa aqui não essa aqui eu fiz com um tipo de uma é quase uma cartolina não é mas passa bem perto isso aqui aguenta de boa 7x7 mas então é isso ah um lembrete você não pode cortar essas partes aqui afora para deixar igual essas daqui tem eu tinha aqui vazado porque a parte da sustentação é esse coisinha aqui embaixo principalmente porque o cubo encosta no chão encosta na sua mesa quando ele está assim ele encosta lá no fundo então por isso você não pode cortar fora essa parte do meio aqui é ela que vai dar essa tentação inclusive a gente pode fazer esse teste vamos cortar com essa base aqui que acabei de fazer mesmo eu vou pegar um estilete aqui vamos pegar um estilete e vamos cortar crianças não façam isso tem que dar esse aviso vamos tentar eu vou cortar e quando eu acabar de cortar eu volto aqui pronto está aqui eu acabei de cortar essa parte da base agora ela está igual as bases normais vamos testar agora primeiro com 3x3 eu não estou esperando muito dessa base aí já podem ver que o cubo já cai ela não aguenta e é isso não cortem se vocês forem fazer essas bases aqui acho que se fizer com jeitinho ele para mas não está aquelas coisas está dobrando é já caiu resumindo essa base aqui não funciona o certo é você fazer ela com o fundo normal então é isso esse foi o vídeo se você gostou não esqueça de deixar o gostei compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal então é isso e tchau e aí e aí e aí e aí Tchau.